Mais uma vez, estamos aqui na laguna Piedras Blancas. Vemos lá o Fitz Royale e a laguna totalmente cheia de pedaços de gelo, verdadeiras esculturas de gelo. Está aqui o Bruno, o nosso grande guia, Fred, Andréia e toda a turma aqui dessa expedição maravilhosa aqui. É isso aí. Show de bola. Show de bola. Show de bola. O que é isso?